Boa tarde pessoal, eu estou aqui mais uma vez para trazer um vídeo para vocês e hoje trazer um vídeo de crochê, porém não vou estar fazendo passo a passo junto, mas explicando como foi feito esse centro de mesa e desde já agradecendo todos que estão se inscrevendo no meu canal, assistindo meu vídeo e deixando o seu like, o meu muito obrigado a todos, então aqui eu deixei enroladinho, então para dar início eu vou explicar para vocês que material que eu usei, eu usei o barbante fio 6 na cor tâmara, né, isso aqui é a cor tâmara e o fio 6 na cor amarela e fui intercalando as duas cores para ficar bem bonito, então primeiro eu faço esse quadro do meio aqui, como que eu dou início esse quadro do meio? Vou tentar mostrar para vocês aqui o que foi feito, aqui o trabalho, o início aqui o círculo mágico e aqui eu vou fazer quatro blocos de três pontos altos separado por duas correntes e nos cantos também a mesma coisa, três pontos altos, duas correntes, três pontos altos, porém aqui nesse intervalo, nesse intervalo aqui eu usei uma corrente só de espaço e aí eu fui fazendo, aí sucessivamente aí eu vou fazer, ó, círculo mágico, né, e aqui eu vou continuar fazendo esse quadro que volta e vou tecer, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, vou fazer por dez vezes aqui, porém em cada intervalo sem seus cantos eu vou usar apenas uma corrente de, uma corrente de espaço aqui, porém os cantos, duas correntes. Terminando esse, esse quadro do meio aqui, eu corto, arremato meu fio, tâmara e viro, pego qualquer parte aqui, né, aqui tá o, tem os quatro cantos, né, desse quadro, eu vou pegar o fio amarelo, amarelo, ouro também, fio seis, vou vir aqui, vou vir aqui no canto, virar bem aqui, então aqui tá, tá, a ponta do, do quadro, que aqui tá arrematado já, só deixo um pedacinho para poder fazer o arremate pra vocês verem. Aqui eu venho quanto, é, do, 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 dos, dos dois bloquinhos aqui, dos três pontos altos separados por duas correntes, eu vou contar um, dois. Vou, vou entrar com o meu fio amarelo aqui e vou fazer, subir três correntes, dois, mais dois pontos altos, ficando com três pontos altos separados por uma corrente e esse sucessivamente, eu vou tecendo, eu vou fazendo aqui, essa carreira de amarelo, vou passar aqui, vou fazer o bloco, o bloquinho separado por duas correntes, três pontos altos, duas correntes, três pontos altos e aqui por uma corrente, três pontos altos, uma corrente, três pontos altos, até chegar na outra parte aqui do bico. A hora que chegar aqui, tiver faltando, ó, aí vou deixar, vou contar aqui, ó, dois blocos, aqui, vou contar dois blocos de três pontos altos separados por uma corrente, um, dois, aqui eu vou parar e vou voltar fazendo por mais quatro vezes, ficando com cinco carreiras. Vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco. Aí, vou fazer carreira de ida e volta, dessa forma aqui. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Aqui, ida e volta, aí vai ficando assim, ida e volta. Aí, eu terminei as cinco carreiras, eu vou chegar aqui no canto, vou contar mais dois bloquinhos, um, dois, vou entrar com o tâmara novamente e vou trabalhar carreira de ida e volta por cinco vezes com o tâmara. Aí, depois, corto, arremato, vou entrar com o amarelo novamente. Aqui, eu entro com o amarelo novamente e vou fazer a mesma, o mesmo passo. Ida e volta por cinco, por cinco carreiras, vai dar cinco carreiras cada uma. E daqui, por fim, eu encerrei com o tâmara. Também cinco carreiras com o tâmara. Aí, eu, aqui abrindo, aí eu peguei do meio, aí eu fiz uma, duas, três, quatro. Por que eu só fiz quatro do meio pra lá? Porque eu tô fazendo um centro de mesa, não o caminho pra mesa inteira. Depois, eu vou mostrar no final do vídeo, eu vou mostrar pra vocês como que ele fica na mesa com seis cadeiras, que é a minha mesa aqui. Então, eu fiz um centro de mesa. Então, eu fiz aqui o quadro do meio, igual eu expliquei pra vocês. Teci as dez carreiras, as dez carreiras, arrematei e fiz esse processo aqui. Se vocês optarem por fazer por uma cor só, então fica a critério de cada um de fazer com uma cor só. Eu usei essas duas cores, achei que essas duas cores combinam muito bem. Então, eu cheguei aqui, arrematei, fiz quatro carreiras, duas no amarelo e duas no tâmara. E o meio é tâmara. Então, se vocês quiserem inverter também, fazer o meio com a cor, fazer o meio tâmara ali com a cor amarelo e fazer, intercalar da maneira que vocês quiserem. E eu optei pra essa cor porque, né, eu tenho essa e eu gostei também dela. Então, eu fiz essa parte aqui. Aí, como que eu faço a outra? Eu vou fazer a outra do mesmo jeito que eu fiz essa aqui. Agora, eu vou chegar pra lá, essa parte que eu mostrei pra vocês e vou mostrar aqui que pra cá eu fiz mais quatro carreiras. Eu deixei o fio aqui que eu vou mostrar o acabamento, como que eu fiz o acabamento. Deixei um pouquinho de acabamento, mas tá fazendo pra vocês verem como que eu fiz o acabamento. Aí, aqui, o meio, né? Então, eu já fiz quatro carreiras pra lá. De ida e volta no amarelo, depois o tâmara, depois o amarelo, depois o tâmara. Aí, eu vim aqui e fiz mais quatro carreiras. Olha como que é simples. Aqui, mais quatro carreiras. Ó, aqui o meio, meio, uma, duas, três, deixa eu puxar pra cá. Uma, duas, três e quatro. Encerrei aqui também com o tâmara. Então, é quatro pra lá e quatro pra cá. Então, começa esse, com esse quadrado do meio. Então, acho que não tem erro. Então, cada carreira são três pontos altos, desses daqui. Três pontos altos, uma corrente de intervalo, três pontos altos. E, no meio, os dois bloquinhos de três pontos altos separados por duas correntes. Aí, terminando tudo, arremato tudo, né? E, depois dele todo arrematado, eu, o que que eu optei? Eu optei por fazer o acabamento amarelo. Por isso que o tâmara tá coberto de amarelo aqui. E eu deixei um pouco aqui. Eu vou tá fazendo, aqui o amarelo. Tá fazendo o acabamento. Eu venho aqui, em qualquer parte que eu quiser começar, dou início com o fio amarelo. E, dando início com o fio amarelo, eu vou tá fazendo o acabamento da seguinte maneira. Né? Eu deixei essa parte aqui. Vou fazer pra vocês verem. Vê se dá pra eu virar aqui. Pera, deixa eu posicionar só rapidinho. Então, aqui, eu inicio com o fio amarelo aqui. Vou fazer pontos baixos aqui, ó. No acabamento, vou fazer ponto, vou fazer, vou caminhar aqui com pontos baixos. Muito simples. Quando tiver um intervalo maior, eu coloco dois pontos, aqui eu coloquei um. Quando tiver um intervalo maior, eu coloco dois pontos baixos. Ó. Dois pontos baixos. Aqui o intervalo, aqui o canto. Então, no canto, eu vou colocar dois também. Vai ficar um acabamento bem bonito. Se vocês quiserem fazer outro tipo de acabamento, também fica a gosto de cada um. Entre um ponto e outro, também um ponto baixo. Eu vou caminhando aqui. Eu vou fazer aqui, porque eu deixei um pedacinho só. Só um restante aqui. Vai estar fazendo pra vocês verem. É muito simples. Eu gostei muito de fazer. Já é o segundo caminho de mesa que eu faço. Só que, porém, quando eu fiz o outro, que eu já vendi há bem tempo, eu não gravava o vídeo. Ainda não. Então, eu fiz em duas cores também. Só que eu fiz de linha. Então, aqui, entre um ponto e outro, um ponto baixo. Vamos lá? Ponto baixo. Agora aqui já vai, né? Já vou pegar aqui, já vou fazer dois. Aqui não carece fazer dois. Não carece. Aqui já tem que fazer dois, que vai dar um espaço maior. Dois pontos baixos. Se vocês quiserem aumentar, pra virar, ficar um caminho de mesa, é só aumentar as carreiras. É bem simples. Aqui já vou encerrar pra vocês verem, ó. Aí, ó. Maior, eu coloco duas. Aqui no canto, como eu já iniciei aqui, foi meu início, foi aqui no canto, que eu deixei até uma pontinha aqui. Aqui, eu vou fazer mais um. Aí, eu vou fazer um só. Agora aqui, aí como que ficou? O acabamento fica todo assim. Dessa forma. Por isso que vocês viram aqui. O tâmara já com o acabamento amarelo. Aí, vou vir aqui, vou arrematar. Eu vou ter que pegar a tesoura ali, porque eu não trouxe a tesoura pra ficar perto de mim. Aqui, vocês arrematem do jeito que vocês acharem melhor. Eu vou buscar a tesoura, vou dar uma pausa, vou buscar a tesoura e vou tá fazendo o acabamento. Então, aqui, eu cortei o fio. Eu não vou... Eu não vou cortar ele todo, não. Não vou arrematar tudinho, deixar essa pontinha aqui, porque eu não vou vir passar cola. Porque eu gosto de passar cola. Sempre passo cola de tecido pra ficar bem firme, sabe? E eu vou mostrar pra vocês ele na mesa. Pra ver como que... Porque assim, mostrando como foi feito, assim, próximo, não dá pra ver como ficou na mesa, né? Vamos ver se assim dá pra pegar. Se não der pra pegar assim, eu vou colocar o celular mais alto. Eu fiz, então, foi um centro de mesa. Eu acho muito... Gostei muito dele. Olha como que ele fica bonito. Eu acho que vou ter que posicionar meu celular. Vou posicionar meu celular mais alto, tá? Só um momento. Então, pessoal, aí, eu posicionei o celular um pouquinho mais alto. Né? Apesar que tá saindo cadeira aí, né? Tá me saindo aqui também. Eu posicionei pra vocês verem como que ele fica na mesa. Pessoal, voltando aqui, que a minha memória acabou, tive que liberar um pouco. Eu coloquei na mesa pra vocês verem o centro de mesa, como que ficou, ó. Então, acho que não tem tanta dúvida. Quem desejar fazer... Então, olha, é quatro... Faz o centro ali, faz o centro com dez carreiras. Do jeito que eu expliquei, como que eu fiz. Quatro carreiras pra lá e quatro pra cá. Faz o de lá, vai arrematando e vai fazendo. Mudando de cor. Agora, se quiser fazer com a mesma cor também, né? Pode fazer, igual eu disse. Então, eu gostei bastante. Achei que ficou muito bonito. Espero que vocês gostem, né? Desse... De mais uma vez, desse trabalho. De ter contribuído mais uma vez com o meu trabalho de crochê. Porque crochê é uma terapia, né? E eu tenho andado bem sem tempo pra fazer. Mas hoje eu consegui. Então, espero que vocês gostem. Espero que tenha dado pra vocês entenderem se vocês desejaram fazer. Eu sei que tem mais desse caminho de mesa aí no... Tem aí mais no YouTube. No YouTube. Mas esse aqui foi, né? Com o meu que fiz. Então, eu tô postando aqui. Né? Eu... A cor, né? As cores. E tudo. Então, eu deixo pra vocês. Agradeço, né? A todos. E pedindo a todos, né? Que puder assistir. Eu já agradeço. Então, meu muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Tenham uma boa tarde. Tchau.